É, meus amigos, parece que acabou o amor entre Bolsonaro e a ala mais radical que o apoiava, né? Não, mentira pura. Não acabou o amor, Bolsonaro não deixou de ser radical. Ao contrário, pra satisfazer os seus interesses pessoais e também beneficiar o centrão, obviamente, o Jair Bolsonaro está meramente tomando medidas estratégicas para manter o seu governo até o fim. É basicamente isso. Ele não tem nada contra os pensamentos da Bia Kicis, ele não tem nada contra os pensamentos do Otônio de Paula, ele também não tem nada contra o pensamento do Vitor Hugo. Ao contrário, tudo isso que está acontecendo é basicamente para agradar o centrão. Sabe o que é interessante disso tudo? Com a política pragmática que existe no Brasil, é normal você ter, por exemplo, articulação ali entre lados políticos ou ideologias políticas diferentes. Inclusive, o centrão é base fundante disso. O problema é que o centrão nunca mandou num governo como ele está mandando, por exemplo, no governo Bolsonaro. O centrão está fazendo o que quer e o que não quer com a gestão de Jair Messias Bolsonaro. Enquanto isso, meu amigo, o seu dinheiro é utilizado para fazer tomar nada cá. E quem está dizendo isso não é Carlito, que odeia Bolsonaro, que persegue Bolsonaro, não. São aliados e ex-aliados do próprio presidente Jair Messias Bolsonaro. Ontem, por exemplo, na Globo News, o Major Olímpio disse que foram oferecidos 30 milhões de reais emendas para alguns senadores no Senado para que tomasse medidas que favorecessem o presidente, ou melhor, que favorecessem o governo. Inclusive, segundo o Major Olímpio, foi encaminhado também uma planilha de como deveria ser preenchida essas emendas para que se dissesse que essas emendas foram atreladas ao Covid-19. O foco desse vídeo aqui não é meramente isso, mas em especial a situação da Bia Kicis. Para quem não acredita, para quem não sabe, a Bia Kicis é uma das deputadas bolsonaristas mais radicais. Ela é tão radical que ela apoiou diretamente as manifestações públicas em momento de pandemia, tem ligação direta não só em participação, como também através de assessores do Movimento 300 do Brasil, recentemente foi para o Congresso com a máscara escrita E Daí, apoiando cegamente o Bolsonaro. E os debates que a gente vê ela na televisão, a gente vê claramente que ela tem um papel dentro do governo, ou melhor, tinha um papel dentro do governo, que era defender tudo que o Bolsonaro e seu governo fizessem, cegamente, independente da visão política, independente do interesse popular. Basicamente, por conta da ideologia próxima que ela tem com o Bolsonaro, ou até mesmo não tem a ideologia própria, próxima ao Bolsonaro, mas que, para se manter ali no cargo de deputada, acabou aceitando fazer tudo. O que é interessante de tudo isso é que, possivelmente, a Bia Kicis e os outros deputados que apoiam o Bolsonaro, que votaram contra o Fundeb, fizeram isso, obviamente, a pedido do presidente da República. Mas, diferente, por exemplo, dos outros, como é o caso, por exemplo, do Vitor Hugo, que o Bolsonaro procura uma saída honrosa, A Bia Kicis descobriu que foi desvinculada da vice-liderança do governo através da própria imprensa e do Diário Oficial. O presidente da República não teve nem a coragem de ligar para ela. Vocês entenderam como é que esse presidente atua? Ele não respeita nem os seus mais fiéis escudeiros. Imagina você que é o povo. Bora para o vídeo. Pois bem, meu povo, todo mundo sabe que a Bia Kicis é uma das bolsonaristas mais fanáticas. Não tem outra maneira para eu me referir à deputada Bia Kicis. Por quê, Carlito? A gente sabe que tudo que o Bolsonaro fala e faz, por mais errado que esteja, ela estaria lá sempre para defender o presidente da República. Eu vou colocar para vocês, no primeiro comentário fixo aqui, links com alguns vídeos da Bia Kicis falando que ficou muito triste pela maneira que o Bolsonaro tirou ela do cargo que ela ocupava representando o governo, que ele poderia ter ligado para ela, explicado a ela, conversado com ela. Mas não, ele já publicou diretamente no Diário Oficial a desvinculação dela da vice-liderança do governo. Só que é interessante que o Bolsonaro sempre tem essas atitudes diretas assim, em especial com mulheres. Aconteceu a mesma coisa com a Joyce, está acontecendo a mesma coisa com a Bia Kicis, já com o Major Vitor Hugo, não. O Bolsonaro destituiu o Ottoni de Paula, destituiu a Bia Kicis e está aí negociando uma destituição honrosa para o Major Vitor Hugo, também saindo aí das lideranças do governo. E por que ele está procurando uma saída honrosa para o Vitor Hugo? Óbvio, primeiro, ele é homem, e segundo, ele é militar. Então ele não queria fazer algo que desagradasse alguém que em tese seria o seu par, já que apesar de ele ser da polícia, em tese eles seriam da mesma ideia aí de instituição, instituição militar. O interessante da situação da Bia Kicis é que você vê claramente quando ela conversa, por exemplo, na entrevista que ela deu no Tessa Livre, na entrevista que ela deu para a Jovem Pan, você ia ver com a voz embargada, mostrando claramente que ela não esperava isso, que ela ficou decepcionada. E posso dizer para vocês com a maior certeza de todas aqui, a Bia Kicis, assim como os outros deputados bolsonaristas, votaram contrários à renovação do FUNDEG, ou à criação de um fundo permanente, por pedido do presidente da República. Tenha certeza disso. Como é que uma vice-liderança não sabia, por exemplo, qual era a intenção do governo? Ou melhor, votaria contra a vontade do governo deliberadamente. O que aconteceu é que o Bolsonaro não conseguiu articular a não aprovação de um fundo permanente para o FUNDEB, e está deixando transparecer para o público o seguinte, ó, eu estou me afastando aqui desse povo aqui, que é mais ideológico, é muito radical, porque o povo não quis nem aprovar aí a renovação do FUNDEB, como é que pode isso? Nem eu que sou radical, sou tão radical quanto eles. Então é isso que ele quis passar para o grande público. Porém, o grande motivo de o Bolsonaro ter destituído a Bia Kicis, está destituindo o Ottoni de Paula, está destituindo o Major Vitor Hugo, não tem nada a ver com essa questão de radicalizar mais ou menos. Não foi a Bia Kicis que foi para a televisão, por exemplo, dizer que não dá mais, estão excedendo todos os limites. Não foi a Bia Kicis que colocou para fora essas ideias. Ao contrário, ela propagou por, justamente, fidelidade, eu vou chamar assim, ao Bolsonaro. Só que o Bolsonaro, mais uma vez, mostrou que ele só é fiel a duas coisas. A ele mesmo e a ideia que ele quer para chegar à eleição em 2022 forte e tentar se reeleger. Ao passo de que ele quer entregar o Ministério da Saúde para o Centrão, tentou entregar outros cargos para o Centrão, está entregando cargos de lideranças para o Centrão, está entregando cargos também aqui no Nordeste e em outras regiões do Brasil de instituições atreladas ao governo para o Centrão. Tudo isso, basicamente, para garantir que os processos de impeachment não passe quando acontecer a mudança, por exemplo, de presidência na Câmara dos Deputados e também para tentar promover o calabouca em alguns projetos que o Bolsonaro quer aprovar e que não tem, nesse momento, votação necessária para conseguir aprovar esses projetos. Eu estou fazendo um dossiê para separar para vocês o nome dos deputados que mais atuam contra o povo. Eu queria, inclusive, pedir a ajuda de vocês que seguem meu canal para poder a gente criar essa lista aí, para poder divulgar para vocês, para que você saiba no seu estado quem é o deputado que mais atua contra você. Para que caso ele indique algum vereador nessa eleição ou indique algum prefeito, sei lá, que ele está apadreando, você não vote, assim como também você não deve votar nele em 2022. Antes de seguir aqui falando mais sobre esse tema, eu queria, de cara, já mandar um abraço para o meu amigo Dade Consciência, que bateu nessa semana passada 100 mil seguidores. Só ele sabe como é difícil estar aqui diariamente produzindo, ainda mais quando você trabalha com outras coisas, como ele também trabalha. E queria mandar também um abraço a todos vocês que apoiaram a live que eu fiz com o Clás, falando sobre o meu livro. E queria lembrar para os quatro vencedores do livro, foram dois homens e duas mulheres, que o e-mail já foi encaminhado para a Cota, já passei o contato para o Sálvio, e o Sálvio vai estar enviando para vocês o livro nos próximos dias. Provavelmente ele vai mandar para vocês o e-mail com código de rastreio para vocês rastrearem o livro, mas como eu falei na live, o nosso livro está saindo possivelmente até o final da semana que vem, a versão física, e acredito que se realmente sair até a semana que vem, ele será enviado para vocês ainda na semana que vem. Mas o prazo de liberação do livro da versão física é na primeira quinzena de agosto. Só para avisar vocês, eu respondi o e-mail de vocês que vocês mandaram para mim, já foi encaminhado para o Sálvio da Cota Editorial, ele vai encaminhar o livro para vocês, tá bom? Outra coisa importante que a gente precisa falar agora, ainda sobre o tema, falando sobre a Bia Kicis e falando sobre o Bolsonaro, é que a Bia Kicis jogou alto demais. A Bia Kicis foi para manifestações para o Bolsonaro no período da pandemia, foi para manifestações em apoio do 300 do Brasil, uma pessoa ligada ao seu gabinete, um assessor até onde alguns portais dizem, fazia parte do movimento, direta ou indiretamente. Ela, inclusive, está sendo também uma das deputadas investigadas aí de possivelmente estarem ou terem, pelo menos, ajudado a promover essa rede que compartilha fake news e a apoiar grupos como o 300 do Brasil. E como gratidão quer que o Bolsonaro fala, obrigado, viu? Vou atender o sentrão, tá ok? Obrigado aí. Ha, 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 ha. Você é mulher, pô? Vai lá para o fogão. Só faltou ele falar isso. É basicamente isso que o Bolsonaro pensa. Então você, meu amigo bolsonarista, tudo que você usou para votar no Bolsonaro, caiu. Acabou. E vocês que apoiam o Bolsonaro cegamente, vocês que são do PSL, vão continuar tomando chute do presidente, sendo expulsos dos cargos, porque ele quer fazer a vontade dele. E não a vontade do partido, do grupo, dos amigos. Até porque o próprio Bolsonaro está sem partido até então. Porque ele já está paquerando, utilizando as analogias que ele faz, paquerando para votar com o PSL. Que era um partido ruim, sujo, corrupto, e que o presidente estava queimado. Mas, como a aliança para o Brasil não saiu, pelo Brasil não saiu, o que importa agora é que se tenha um partido para chamar de meu, e que se tenha parte da verba do fundo partidário indo para lugares aí que a gente tenta imaginar. quais seriam. Pois é, é um triste fim para a Bia Kiss, ela está muito triste. Eu recomendo que vocês vejam, aqui no primeiro comentário fixo, os vídeos da Bia Kiss. Você vai conseguir ver que ela está muito triste, está com a voz embargada, ela disse que o Bolsonaro ligava para ela e falava, ô Bia, você é minha irmãzinha, você é minha irmãzinha, você é minha irmãzinha. E ela questiona, já que ela era essa irmãzinha, por que ele não ligou para ela, por exemplo, para poder dizer para ela, que ele iria destituir ela do cargo que ela ocupava, representando a vice-liderança do governo. E aí eu quero dizer para a Bia Kiss, a gente está falando de Bolsonaro, Bia, a gente não está falando de alguém que seja leal, que respeite os pares, ao contrário, Bolsonaro está dando grandes fundos, grandes verbas, e cargos importantes no governo, para pessoas ligadas ao centrão, inclusive alguns denunciados na Lava Jato, alguns condenados na Lava Jato, outros continuam sendo investigados na Lava Jato. Para quê? Para basicamente ele conseguir se manter no poder. E no final, sabe o que ele vai dizer? Ah, e o PT está ok? Ah, ah, ah! E vocês vão achar engraçado e ainda correm o risco de votar nele outra vez. Hoje, eu acredito, ainda vai sair um vídeo aqui nesse canal, onde eu falo sobre a possível candidatura do Luiz Henrique Mandetta com o Moro. Ele, inclusive, chegou a falar esses dias agora da possibilidade de uma candidatura em 2022. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, eu tenho alguns problemas particulares para resolver hoje, eu não vou garantir que esse vídeo saia hoje, mas eu vou fazer o possível para que ele saia ou hoje ou amanhã. De certeza, esse vídeo vai sair aqui no canal ou hoje ou amanhã. Então, é isso aí que eu tinha para falar para vocês, eu queria pedir que vocês fossem suprir no comentário fixo quando terminar de assistir esse vídeo, que as informações que eu utilizei para fazer esse vídeo para vocês estarão anexadas aqui no primeiro comentário fixo. Também vai estar aqui o link do nosso curso básico de Ciência Política, Falando de Política Sem Politiquês, que é meu livro, também vai estar aqui no primeiro comentário fixo. Tanto o link da compra da versão física, que está no site da Cota Editorial, quanto também a versão digital que já está disponível na Amazon para compra. E se você quiser que eu dê esse trabalho aqui, esse trabalho continuar a se manter forte, eu queria pedir que você, se puder, obviamente, se tornasse apoiador do canal através do Apoia-se, a partir de R$ 5,00, ou membro do canal através do YouTube, a partir de R$ 7,99. Lembrando que apoiadores do canal e membros do YouTube acessam os cursos básicos que o canal disponibiliza somente pela colaboração que faz. Se o curso custar R$ 30,00, R$ 40,00, os membros e apoiadores acessam gratuitamente o curso, basicamente, com a sua colaboração de manutenção do canal. E nesse momento, inclusive, lá no Apoia-se, para quem é apoiador, na aba Mural, está disponível lá para vocês, estão disponíveis sete aulas do curso básico de Ciência Política. Para vocês que são membros do canal, está disponível aqui também sete aulas do nosso curso básico de Ciência Política. E até o final de agosto, a gente vai liberar outro curso para vocês. Lembrando que aqueles que também não podem ser apoiadores ou membros, acessam também os cursos, porém, algumas semanas depois que eu libero para os membros e apoiadores. No mais, era isso que eu tinha para falar para vocês. Grande abraço para todo mundo. Se inscrevam no canal. Compartilhem o vídeo se você acha importante. Lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.